A presidenta Dilma também disse que o governo vai continuar a combater a corrupção investigando e punindo os envolvidos. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu tenho de quebrar as empresas. Nós temos de investigar e punir. Isso não significa que eu vou acabar com o emprego. Não se investiga corrupção durante anos. Se investiga corrupção e se pune com celeridade. Porque o princípio da impunidade é demorar anos. Essa é a prática no Brasil. É demorar anos. Quando você vai punir, todo mundo esqueceu. Nós não queremos isso mais. Queremos? Não. Nós queremos celeridade, eficiência e punição. E eu não estou achando que vai demorar anos. Pelo contrário.